Música Eis-me aqui, Senhor, que seja mais esse dia todo em louvor a Jesus e a Maria. Segunda-feira, na primeira semana da quaresma, tivemos o tempo da campanha da fraternidade. Fala com amor, ensina com sabedoria, fraternidade e educação. Ontem, festivamente, celebramos na matriz Nossa Senhora dos Navegantes da Paróquia de Magalhães, Laguna, cinco anos, sem perder um domingo, da Missa da Saúde no Dia do Senhor. Contamos com a presença do diácono Adão Pires, sua esposa negra. Também contamos com a presença dos novos festeiros da festa em honra à Nossa Padroeira, Maria, Mãe de Jesus e Nossa, Nossa Senhora dos Navegantes, 2023. Continuamos celebrando o dom da vida, que nos é tão cara, que muitas vezes nos é tão exigente, mas celebrando o tempo da quaresma, somos convidados a reavivar as nossas forças, a reavivar a nossa coragem, a reavivar o nosso entusiasmo. Começando com a proposta da igreja, na quarta-feira de cinzas. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quem crê, muda a sua maneira de ser. Quem crer, muda a sua maneira de agir. E Jesus no seu Evangelho, do dia a dia, aqui pelo canal de YouTube da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Magalhães, Laguna, Santa Catarina, eu saúdo a você que nos acompanha aí de Goiânia, você que nos acompanha de Belém do Pará, você que nos acompanha de São Paulo, você que nos acompanha de Jaraguá do Sul, você que nos acompanha de Joinville, você que nos acompanha de nossa querida sede da diocese, a cidade de Tubarão, você que nos acompanha também de nossa querida Laguna. Laguna, desfrute o ano inteiro. Quem sabe acolher se parece com Deus. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25. Este Evangelho é muito importante para a gente imaginar ou pensar ou saber se vai para o céu ou para a perdição eterna quando partir. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! E aqui na casa do diácono, o futuro diácono Arnaldo, será ordenado o diácono, se Deus quiser, dia 27 de novembro, na nossa matriz. Temos a foto da Tayane, uma das suas filhas, nos unimos com ela, também com sua esposa Carla, com seu filho Júnior. Nos unimos com todos os nossos candidatos da escola diaconal, que vão ser ordenados, brevemente, se Deus quiser. Nos unimos com o Dom João Francisco, novo bispo, bispo nomeado a Diocese de Novo Hamburgo. Nos unimos, clamando aos céus, pelo futuro de nossa querida Diocese de Tubarão, com suas 29 paróquias, distribuídas em 19 municípios, para ouvir Jesus e a sua proposta. Disse Jesus aos seus discípulos e hoje a nós, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai! Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer, com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro, e te recebemos em casa, e sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente, ou preso, e fomos te visitar? Então o Rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos! Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu, e não me vestistes. Eu estava doente, e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede? Como estrangeiro ou nu? Doente ou preso? E não te servimos? Então o Rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso, a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que era, que é, e que vem. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Hoje, na matriz, Nossa Senhora dos Navegantes, Magalhães Laguna, nós teremos, pertinho da matriz, no Oratório Sagrado da Família, às 22 horas, a Santa Missa. Missa todo dia, em nossa paróquia, na quaresma. E por que não? E por que não? O mundo está sedento, faminto, precisando muito, e muito, e muito. A humanidade está precisando muito, de oração. Convertamos-nos, creiamos no Evangelho. É a proposta de Jesus, para cada uma, e cada um de nós. Amanhã, Dia Internacional das Mulheres, na comunidade São José da Ponta da Barra, a Santa Missa, preparada, organizada, e participada por mulheres e homens, mas dirigida por mulheres, na liturgia da Palavra, nos cantos, na acolhida, na preparação. Honram-nos, vossa presença. Nove horas da manhã, na Igreja São José, da Ponta da Barra, a Santa Missa. 17h45, na Matriz dos Navegantes, a Santa Missa, também. Quarta-feira, 12h45, na Capelinha da Misericórdia, a Santa Missa, da quarta-feira, da primeira semana, da quaresma. Vamos participar. na próxima sexta-feira, 7h30 da manhã, estaremos saindo de frente, de fronte, à Escola Estadual Ana Gondim, fazendo a Via Sacra, 7h30 da manhã. Depois, atenderemos confissões. 3h da tarde, a Santa Missa, 23h, transmitida, pelo canal de Youtube, pelo Facebook, a Via Sacra, dirigida, pelo seminarista, Jonathan, primeiro ano de teologia, faz estágio conosco, em Magalhães, finais de semana, na paróquia de Magalhães, não só na Matriz. 24h, pela Irmandade do Senhor dos Passos, 0h da manhã, estaremos recebendo, a imagem de nosso Senhor dos Passos, que vai ficar conosco, duas semanas, na Matriz dos Navegantes, em Magalhães, Laguna. Venha, você que necessita, de uma graça especial, participar, à meia-noite, da Missa, do Sábado, com a Liturgia do Sábado, que é o dia de Nossa Senhora. E nós queremos homenageá-la, e, com ela, amar e servir a Deus. O Evangelho de Jesus, hoje, é tão claro. Na medida em que socorremos, os necessitados, servimos, diretamente, o Cristo. A Palavra de Deus, nos convida a fazer, do amor ao próximo, nosso cotidiano, projeto de vida. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, ao Deus que era, que é, e que vem. Por você, e com você, eu quero orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso, e cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus Maria José, a nossa família vossa é. Enviai, Senhor, operários a vossa messe, pois a messe é grande, e poucos são os operários. Que desça sobre você, desça sobre todos nós, desça sobre os pobres, os presos, os doentes, os sofredores, os pescadores, os desempregados, os que não têm fé, a benção da conversão. E a todos nós, a benção da proteção do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, eis-me aqui, Senhor.